Resolvi parar um minutinho pra gravar umas coisinhas que eu queria compartilhar Ou não, não sei se vou compartilhar, enfim Pensamento seria tosse Essa câmera de selfie pra mim não dá, eu fico me olhando E aí fico vendo defeito Não gosto, vou tentar ver se eu consigo trocar Peraí, só espero que eu grave, que eu não vou ver se tá gravando não Esse ano eu fiz uma coisa que eu não costumo fazer Que é fazer Não, eu costumo fazer listas, mas eu não costumo fazer listas de metas Aí eu fiz, eu tenho um caderninho de viagem Que eu anoto umas coisas Tipo, o que eu vou fazer na viagem, tal e tal E às vezes eu tô no lugar e escrevo umas coisas Era pra ser um livro de desenho, que eu sou arquiteta, né Mas não serviu muito Acabei escrevendo coisa E aí eu fiz uma listinha, do qual eu prometi Não é promessa isso aqui, né Enfim, lista de coisas que eu gostaria de fazer Se não fizer também, tá tudo bem E aí eu coloquei aqui que eu queria ler um livro por mês Vou ler 12 livros em um ano É pouco, eu sei Mas não adianta ficar fazendo a promessa de que eu ia fazer 4 livros todo mês Se eu não fosse cumprir, então Um livro por mês é possível, né Eu acabei lendo dois livros em janeiro, porque eu tava animado E aí já contou janeiro e fevereiro, né Que é louca, também Eu não gosto muito de livros de alta ajuda Então eu tinha separado uns livros de ficção pra ler e tal Que é o que eu gosto mais E eu tinha acabado, e um amigo tava em viagem Tinha acabado de ler o livro que eu tava lendo E aí o amigo me prestou esse aqui Que chama O Sentido da Vida desse cara aqui Eu não costumo gostar de livro de alta ajuda O livro que fala sobre teses, etc E não gostei desse também Mas é assim Porque é um livro muito nichado, né Ele fala pra uma galera que é igual a ele Então Quem quiser ler o livro Assim, pra mim só serviu o final O final realmente eu gostei Ele fala umas coisas muito sem noção, assim, sabe Tipo Ele é um cara provavelmente muito privilegiado Ele fala pra galera privilegiada E frases do tipo Ah, eu fiz o que todo jovem da minha época fazia Eu fui pra Bali Meu amor Não, né Mas Se você enxugar Tem coisa boa E eu vou falar o que eu achei bom E o que eu gostaria de compartilhar aqui Enfim, nessa história que eu tô De ficar pensando sobre a vida E fazer terapia Eu tô na terapia faz dois anos Então Tenho repensado muitas coisas e tal, tal, tal Eu não tenho tido uma relação Muito saudável com rede social, né Eu tenho Usado muita rede social naquele scroll Então eu fico horas e horas vendo vídeo, 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 vídeo O que tem me deixado meio estressado No sentido de Me sentir inútil, assim E às vezes eu quero ser inútil Às vezes eu quero não fazer nada Às vezes eu quero ficar horas Vendo vídeo De besteira assim Mas Ao mesmo tempo não, sabe É uma coisa meio, sei lá Pra gente é muito complicado, né Mas eu já fiz coisa do tipo De ficar, sei lá 20 minutos na porta Assim que eu cheguei em casa Vendo vídeo E nem tirei a mochila das costas, entendeu Coisas De uma pessoa que tá entrando ali Num uso não muito saudável Da rede social Então assim Eu tô fazendo isso aqui também Pra tentar um pouco Quando Eu falo sozinho Que eu faço muito isso Porque eu moro sozinho Quem mora sozinho sabe Que a gente fala sozinho É muito bom e tal Mas não é a mesma coisa Do que você falar em voz alta Realmente falando sobre aquilo Que você quer falar Me ajuda muito Falar em voz alta Né A gente vai envelhecendo Realmente isso tem acontecido Eu tô Aí nessa fase da vida Em que a quantidade de amigos Que você tem Diminui muito, né Porque Enfim Várias coisas Que você não tá mais afim Não admite mais Vai diminuindo Assim realmente a quantidade O que também É bom e ruim É bom Mas deixa um pouquinho mais Ausente desses papos Que você vai ter Pra entender um pouquinho mais Do sentido das coisas Enfim Devagações Devagações diversas Mas aí Eu vou pegar um pedaço aqui Que eu achei interessantíssimo Que ele fala um pouquinho Eu não sei se eu estou falando As coisas corretas Mas eu tô falando Aquilo que eu entendi, tá Ele fala um pouquinho Dessa cultura hedonista Hedonista com H Que pelo que eu entendi É como se você Tivesse A tentativa do prazer imediato Né A tentativa do É isso Tentativa do prazer imediato E às vezes a gente tem Já achar Que nós estamos Numa cultura hedonista Que nós queremos O prazer imediato Mas Ele lança um questionamento Assim que eu achei bem interessante Que na verdade A gente não é hedonista Porque A gente tá tão distraído Nas coisas Que não tem como A gente ser hedonista Não tem como a gente tá Querendo o prazer imediato Se a gente não vivencia O prazer Em toda a sua Em toda a sua essência Né Esse nem é O fator principal dele Isso é uma devagação dele Dentro do tempo principal Porque o tempo principal dele Que o nome do livro É o sentido da vida É que a vida Interessante Esse acho que é um resumo geral Do livro Assim Uma vida com altos e baixos Ela é mais interessante Do que uma vida feliz E plena E maravilhosa Não é nem tanto altos e baixos Mas acho que a palavra Que ele usa é essa A vida é interessante Ela tem mais valor Do que uma vida plena E eu Tendo a concordar Muito com isso Assim Vou ficar aqui Devagando sobre isso Tentei gravar com a câmera Sem ser o selfie Mas não deu certo É um bizarro Esse negócio Dessa tal de cultura hedonista Em busca do prazer Porque A cultura é cristã E as religiões Elas Tendem a demonizar A questão da busca do prazer Hoje eu sou uma pessoa Que eu frequento mais Já fui cristão Já fui evangélico E hoje eu me considero Mais espírita Mas tem muita similaridade Apesar de Enfim Parecerem inimigos Uma coisa da outra Mas tem muita similaridade Entre Eu posso dizer isso Porque eu frequentei as duas Similaridade Entre um e outro Que é essa coisa De demonizar A busca do prazer Quando eu falo prazer Tô falando De práticas sexuais Não tô falando nada disso Tô falando em relação A busca do Vivenciar O prazer mesmo Tipo o prazer da comida O prazer Do trabalho O prazer De fazer as coisas Tende a demonizar um pouco É É como se fosse assim A felicidade Basicamente isso Você demoniza um pouco Você está bem Porque tem tanta coisa ruim Acontecendo Que você está bem Não é legal Tem muita culpa Jogar a culpa Porque eu acho Tudo muito esquisito Porque Às vezes o que eu penso É assim Se Deus te deu O dom da vida Não foi à toa É pra gente Pra gente viver Pra gente Ter essa oportunidade Até na questão Do espiritismo Que ele vai falar assim Que você lá No mundo espiritual É muito difícil Ter a oportunidade De viver Então por que eu vou Desperdiçar isso Com culpa Com acanhamento De vivenciar as coisas De verdade Enfim Devagações Dito isso De que essa cultura Hidonista é demonizada Ao mesmo tempo Que a gente quer realmente Ter o prazer nas coisas Ele vem falar aqui Que na verdade a gente não é A gente acha que A gente é uma cultura Hidonista Porque a gente está sempre Em busca do prazer imediato E a cultura religiosa Vem dizer Que a gente Não deve perseguir isso Porque isso é uma coisa Muito ruim Porque uma vez que você Busca o prazer Isso faz de você Uma pessoa individualista E aí A vida em sociedade Se torna um pouco mais De comunidade Se torna meio difícil Porque parece Que é isso Que a gente está vivendo Uma sociedade mais voltada Para o eu Para a felicidade própria E não para a valorização Do eu Não valorização Do estar em sociedade Enfim Que complexidades Mas ele vai dizer Realmente que a gente não é De fato E infelizmente Somos uma sociedade Muito pouco hedonista Por nossas raízes cristãs Aí fala assim O hedonismo Assim como qualquer Apreciação estética Exige extrema atenção Ao mundo E ninguém é hedonista Com o celular na mão E foi isso aqui Que me pegou Porque Sabe quando você vai Para a terapia E aí tudo aquilo Que você achava Que você era Você descobre Que na verdade Você é totalmente ao contrário Tipo assim Eu Vou dar o meu exemplo aqui Eu Me acho uma pessoa Super segura De mim De não me importar muito Com o que os outros Vão falar de mim Por isso que eu uso O cabelo que eu quero Eu uso a roupa que eu quero Eu boto a cor do cabelo Que eu quiser Eu vou fazendo as coisas Assim que eu Ai Sou diferentão E por isso Eu não me importo Com o que as pessoas dizem Falam E pensam sobre mim Na verdade E isso não é verdade Na terapia Você descobre Que você é uma pessoa Insegura Que você Busca a aprovação De todo mundo E E aí você realiza Que na verdade Tudo o que você faz É um personagem E aí isso aqui Sabe quando você faz Na terapia Que você descobre isso E tipo Você fica Meu Deus Que um negócio Clareou aqui na minha cabeça Foi isso Que eu senti Assim nessa hora Porque Se você pensar bem Tem dois tipos De coisas aqui Ele vai dizer que A gente pode ser Uma sociedade Dunista E por isso O celular é tão viciante Porque ele te dá O prazer imediato ali Ao mesmo tempo Não tem como você Ser dunista Porque o celular É uma distração constante Então Não tem como você Por exemplo Vai num show Hoje em dia Ninguém tá olhando o show Tá todo mundo Pela tela do celular É meio balela Todo mundo já fez esse discurso Mas é um pouco real É Você pegou uma comida Você às vezes vai deixar a comida Porque você quer demonstrar aquilo Às vezes você pegou um drink Aí tinha uma foda Aquele drink Postou na rede Você sabe Aquele drink Tava horrível Sabe Tipo Você não culte A coisa Você não vivencia aquilo Porque você tá distraído E E você só distrai Quando sua vida tá desinteressante Porque A vida interessante Não tem Não te deixa distração Sabe quando você tá Tipo Num encontro entre amigos Que tá tão legal Tão bacana Que vocês querem tirar foto Que você esquece de filmar De fazer stories Aí no final Você vai lembrar Meu Deus A gente esqueceu É porque foi interessante É porque não teve tempo Pra distração Porque foi Às vezes não foi nem bacana Mas foi interessante Sabe Acho que às vezes O pensamento que eu queria deixar aqui É Que a gente deve buscar Essa vida interessante E às vezes A gente tem medo Eu tenho esse medo também É Enfim Quem já passou dificuldade Não quer correr o risco De perder O que conquistou E etc E às vezes A gente tem medo De fazer as coisas ficarem Um pouquinho mais interessantes O que eu quero deixar aqui é Procure uma vida interessante E não se distraia É Eu tô falando isso pra mim mesmo Acho que Vamos tentar fazer isso